Seu nome? Essa é a Daco. Sra. Daco, apresenta aí onde vocês estão, onde vocês vendem o telefone de Daco. Nós estamos em Cotia, né? Orquidária em Cotia. Apresenta aqui algumas plantas que vocês têm aqui, os valores. Olha, nós temos essa daqui que é Celugine Intermédia, né? Bem perfumada. Hoje ela está saindo em torno de quanto? Dez reais já muda, muda com flor, né? Assim, ó. Dez reais já mudou? Dez já com flor, né? Enraizado, ó, não tem problema. Não foi plantado agora. E nós temos essa daqui. Qual que é essa? Essa daqui é Celugine Cristata. São todas aqui da região, no caso? É, tudo dado de Cotia. E ela está saindo quanto aqui? Essa daqui, uma muda. Já enraizado assim, ó. Duas mudas por dez reais. Vai bem aonde, assim, no caso dela? Essa planta gosta de frio, sol, né? E aí ela vem a floração. Eu não te perguntei, já aquela outra ali que eu vou levar. Gosta do quê? Também. Ela também é planta, é orquídea de inverno. Então ela gosta de frio, né? Sol, pouca água. E tem essa daqui, que tem cheiro de mel. Também é parente, são todas as primas entre elas. Também é dez reais florida. É flácida. É flácida. Também é dez reais o vaso, já plantada, ó. Firme. Né? Eu achei interessante que eu, por exemplo, vim de Rio Claro agora. E eu não vi essas variedades assim, à vontade. Essas plantas gostam de clima mais frio, né? Essas são orquídeas da época de frio, né? E tem essa também, que é prima entre elas. Qual que é essa? Essa daqui também é prima delas, é pra Vifória. Todas nessa faixa de dez reais. Dez reais também. Já muda, não é muda, já plantada, enraizada, né? Ela vem assim, ó. Essa daqui já é o botão. Né? Por exemplo, no caso, esse ano já não floresce mais. É, acabando esse ano já não, só ano que vem. Porque são todas espécies. Não é híbrida. Ainda é uma vez por ano. Quando é híbrida, às vezes dá duas vezes. Dependendo da híbrida, até três vezes. Mas essa daqui são todas espécies. O que mais você teria aqui? Você tem que indicar? Teria também bromélia. Na faixa de dez reais. Seria essas bromélia aqui. Olha, mas o preço tá muito pouco. É dez reais também. É tudo nessa faixa de dez reais. Muito bom. É, né? O que mais tá saindo aqui? Olha, tá saindo um pouquinho de tudo. Mas é celogine que é a orquídea da época, né? Que são essas daqui, ó. São da época mesmo, né? Essas aí são... Essas daqui são as celogines. É, aquela que tá lá na frente, né? Sim, mas faz um convite. O pessoal, você falou que tá em Cotia, mas não tem um contato de vocês, nada, pessoal aqui atrás? Seria mais aqui no evento. Eu estou todo ano no evento, uma vez por ano. A gente traz tudo pra cá. Mas o pessoal, mais de vinte mil pessoas vai ver isso aqui. E o pessoal fica louco pra trás de você. O que ele faz? Pois é. Pensa em contato, alguma coisa? Ou então, eu deixo na loja, na Gruplus, lá em Cotia. Então, fala no telefone da loja. Então, repete aí. Pode falar. É 4703-2410. O ramal 11, né? É, é Cotia é 11. É, então repete aí, por favor. Ou 4614-0206. Tá certo. Cotia. Muito obrigado. Tá ok? Dá uma dica aí pra quem cultivar. Pode ser? Então, a minha já tá tudo plantado. Não tem muito segredo. É só continuar regando com umidade, né? Uma, duas vezes por semana a água, até florescer. Porque não precisa replantar. Já vem replantado. Olha o que é. Essa daqui, por exemplo, essa daqui já tá plantado, ó. Né? Já tá enraizado, já está plantada. Essa qual que é? Essa daqui, essa daqui, Celogine. Também é tudo Celogine. Tem, tem essa daqui também, essa daqui também, que tem um perfume de mel. Pode ser as duas, ó. Você quer? Isso aqui. Ó, essa aqui já tá no botão. É só deixar nesse vaso, deixa florescer. Né? Quem pegar, deixa o quê? Meio sol? O que que seria? Depois que acabar a floração, ela gosta de sombreado. Só da manhã. Se quiser pôr na árvore, pode pôr também, mas voltar sempre pro lado nascente. É só, é, não é complicado, né? Porque não é híbrida, espécie. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que o pessoal vá atrás de vocês mesmo. Obrigada, eu que agradeço. E aqui que a gente tá levando pro pessoal aqui, ó, duas mudinhas, presente aqui. Espero que vocês comprem muito aí, tá bom? Obrigado. E é isso aí. Eu não falei pra vocês que a Vanessa ia comprar? Ela já comprou já um monte. Já comprou. Mentira. Mentira nada, olha lá, ó. E meu silvado. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 E aí